A proposta que limita o crescimento dos gastos públicos foi enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional no primeiro semestre. Já foi aprovada na Câmara e nesta terça-feira o texto base foi aprovado em primeiro turno no Senado. Como é uma mudança na Constituição, é necessária a votação em dois turnos e o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores. A votação em segundo turno da PEC dos Gastos Públicos está marcada para o dia 13 de dezembro. Se for aprovado pelos senadores sem modificações, o novo regime fiscal será promulgado no dia 15 de dezembro e já começa a valer em 2017. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a proposta como forma de reequilibrar as contas públicas. Eu acho que é muito importante. O Brasil está vivendo uma crise econômica séria. Nós estamos saindo da recessão para a depressão, com queda de receita e com aumento do gasto público. E nós temos que estabelecer regras para o gasto público e nós temos também que estabelecer critérios.